Bom pessoal, vocês estão vendo atrás de mim não tem mais a TV, calma gente, lembram ela estava com problema desde 2021, pois é, agora que eu mandei ver, que eu consegui ver, mandar ver se tem futuro, o rapaz levou até ele trazer de volta, não vai ter ela ali, se tiver jeito, não se conserta, se não, eu disse a ele, monta de volta, traz para cá, eu coloco aqui, fica pelo menos de enfeite no cenário, mas até lá gente, vamos ficar com essa cor branca, essa cor ali achata ali, incomodando um pouquinho, mas enfim, vamos torcer para ele resolver isso logo, né? Bom, matéria, 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 eleições municipais, Lula autoriza forças armadas para segurança, pois é gente, Lulita vai colocar as forças armadas aí para tomarem de conta do negócio, Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, lembrando que na descrição e no comentário fixado, você vai encontrar a nossa chave fixa, uma forma de você colaborar com o nosso trabalho, ajudar a gente, daquela força, no comentário fixado, enfim, live todos os sábados às 20 horas com seu comentário ganhando voz, então vem para cá. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, autorizou o uso das forças armadas para garantir a votação e a apuração nas eleições municipais deste ano. O Diário Oficial da União publicou o decreto nesta segunda-feira, nove. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, será responsável por determinar as localidades e o período de atuação das forças armadas. O objetivo é garantir a segurança e a integridade do processo eleitoral em todos os municípios que precisarem de apoio adicional. Em 2021, a portaria do TSE regulamentou a participação das forças armadas durante o processo de votação. Na mesma ocasião, criou a Comissão de Transparência das Eleições e o Observatório da Transparência das Eleições. Esses órgãos têm como missão aumentar a segurança de todas as etapas eleitorais, desde a preparação até a apuração dos votos. Também em 2021, outra portaria do TSE designou as forças armadas para fiscalizar o sistema eletrônico de votação. A decisão permitiu que os militares participassem de todas as fases do processo de verificação. No entanto, em 2023, o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, revogou esta função. Ele avaliou a fiscalização das forças armadas como desnecessária e ineficaz. Assim, restringiu a atuação apenas ao apoio logístico. Por isso que está essa maravilha que está. As eleições municipais de 2024 irão ocorrer nos dias 6º, 1º turno e 27º de outubro, em localidades com 2º turno. Serão eleitos vereadores, vice-prefeitos e prefeitos nos mais de 5,5 mil municípios brasileiros. Para este ano, 115 milhões de eleitores aptos a votar, né? Ou é... São dizes. Enfim, né? É, né? Está aí, gente. Apenas Brasília e Fernando de Noronha não participarão, pois não possuem status de município. Eu não sabia, não, gente. Essa de Brasília que não tinha... Realmente, né? Nunca vi falar mesmo. Está aí. Brasília eu não sabia. Né? Primeiro a saber, coexiste com o Distrito Federal, que não é dividido em cidades. O segundo é, no entanto, um distrito estadual, com o governo de Pernambuco sendo responsável por escolher a administração local. É interessante, né? Fernando de Noronha ali, né? Cadê aqui? Fernandinho de Noronha... Bom, o pessoal reclama muito aqui, né? Porque Fernando de Noronha não são eles quem escolhem, né? Mas paciência, né? Bom, gente, deixa eu voltar aqui para mim. Vamos para os comentários para a gente finalizar a matéria. Comentários, comentários aqui. Deixa eu ver quem está comentando nos bastidores. Alfredo Rios. Grande Alfredo. Um abraço, Alfredo. Comentando aqui. Olha, meu amigo, depois de tudo que foi feito e não der em nada, o Congresso Nacional pode fechar e entregar a chave para o STF, para que serve deputados federais e senadores eleitos e não prestam para nada. Bom, meu amigo. Pelo menos vai se reduzir o gasto público com seus gordos salários. Olha, eu acho que só está faltando isso mesmo, né? Agora, é que nem eu falo, Alfredo. O problema todo não são os deputados e os senadores. O problema maior são os dois presidentes. Um da Câmara e o outro do Senado. São esses dois camaradas que dão duro de cabeça, viu? Comentou ali no vídeo. Pedido de impeachment de Moraes será entregue hoje. Prometem parlamentares, né? De acordo, eles disseram aí, Alfredo. Seria hoje às 16 horas, 4 horas da tarde, né? Aguardar. Lorde Carmen estava sumido, menino. Apareceu hoje. Grande Lorde Carmen. Comentando aqui. Deixa eu ver. Não precisa do Pacheco para colocar esse pedido para andar. Uma comissão pode fazer isso. Comentou ele aqui no vídeo. Pedido de impeachment de Moraes será entregue hoje, prometem parlamentares. O problema, Lorde Carmen, é porque essa comissão, ela não é simples de ser montada. E ela é praticamente impossível de ser montada nessa questão aqui, justamente porque nós temos a oposição e temos a situação. E, geralmente, você consegue montar essa bancada, essa comissão, quando você tem os dois lados em comum a cor, tanto a situação quanto a oposição em busca ali de uma... Aí você consegue. Mas não sendo, não tem como você montar ela, porque ela precisa de ter elementos dos dois lados. E aí é que está o grande problema, né? Você tem aí, por exemplo, alguns deputados, ou, perdão, alguns senadores. Um terço do Senado apoia. Olha, uma parte do Senado, não. Outra parte está em cima do muro, né? E quase todos estão com processos lá no Supremo. Então, meu amigo, fica muito complicado. Tem que ir por vias de Pacheco. É o único jeito. Bom, gente, fui! Fui!